Ouça agora mais uma edição do Torres Cultural, com Jorge Herrmann. Oi gente boa, aqui é o Torres Cultural da nossa Cultural FM, que toda semana traz um aspecto do mundo da cultura na região das torres. Estamos mergulhando na ecologia desse lugar e nas contradições que surgem quando o assunto é preservação. Pois semana passada falamos de José Picoral, o pioneiro do turismo aqui em Torres, que soube ver o futuro quando percebeu a beleza ímpar de nossa natureza e o que ela poderia trazer de desenvolvimento para a então pequena cidade de Torres. E na sequência abordamos a má ideia da construção de um porto em Arroa e do Sal, que pelos inevitáveis impactos em toda a região costeira vai no sentido contrário da preservação desse manancial de paisagens, que tornou Torres uma das cidades gaúchas mais procuradas. Pois bem, hoje vamos ver um pouco do que pode estar acontecendo com a querida Lagoa do Violão. Originalmente a Lagoa do Violão não tinha margens lá muito definidas. Era um vai e vem de águas que tornavam o seu entorno um cenário difícil de manejar. No limite leste, encostada no pé do Morro do Farol, ela tinha margens mais definidas. Mas do outro lado, a margem frequentemente se transformava num banhado sem fim. Tanto é que por anos, praticamente a única passagem segura para se entrar no território gaúcho pelo litoral, era o caminho ancestral trilhado pelos guaranis no Morro do Farol. Lá pela década de 1950, tem uma foto que mostra uma densa mancha escura na face onde devia estar o tal banhado. Agora, custei a entender o que era aquele baita-mato até que me explicaram que era o eucaliptos. É que o eucalipto, uma árvore importada da Austrália no começo do século XIX, tem uma impressionante capacidade de roubar a água do solo. Em alguns lugares do mundo, ela é conhecida como a árvore egoísta, pelo seu hábito de secar a terra e até de eliminar pequenos cursos d'água. Pois então, com o tempo, a coisa foi dando certo, as margens foram se estabilizando e permitindo que a cidade se expandisse. Mas hoje, a lagoinha parece estar querendo de volta seus antigos domínios. Eu explico. Mais uns cinco anos, era corriqueiro a gente ver todo tipo de bicho na lagoa do violão. E plantas. Ela era cheia de uma vida que nem dava para mensurar direito. Era comum ver as lontras e os ratões do banhado nadando, só de focinho de fora, desenhando na superfície d'água. Eles iam de margem a margem onde encontrava um refúgio seguro nos aguapés e, junto com outras espécies vegetais, constituíam uma malha capaz de abrigar todo tipo de vida. Me acostumei a ver as belas marrequinhas piadeiras que vinham visitar a lagoa. Via com frequência grupos de maçarigos e ficava fascinado observando as galinholas com seu caminhar tranquilo sobre os aguapés, graças às suas patas desproporcionais. Toda essa gente vivia ali num ambiente convidativo. No extremo norte da lagoa, de dia, os negros biguás ficavam pousados nas taquaras apoiadas na água, descansando e tomando sol nos intervalos da pescaria. E quando anoitecia, eles que contrastavam com a luz do dia, davam seu lugar para que as garças brancas contrastassem com a noite e descansassem protegidas dos predadores das margens. Hoje restam poucas taquaras para que essa bela cena que chamava tanto a atenção dos visitantes se repita. As taquarinhas despencaram sem que se tenham preocupado em recolocá-las. É, talvez não tenham se dado conta dessa beleza singela. Eu compreendo. É uma questão de cultura. Assim como também é uma questão de cultura o que aconteceu com as marrequinhas, as galinholas, os ratões do banhado, os grupos de maçarico, etc, etc, etc. O que aconteceu, não sei, porque eles não foram mais vistos na lagoinha. Ocorre que os aguapés que ofereciam proteção e sustento foram banidos da lagoa. Um dia eles começaram a proliferar de uma forma impressionante, tomando conta de mais da metade da água. E era preciso encontrar uma solução. E ela foi encontrada. E desde então a lagoa se tornou um bonito espelho d'água. Mas com muito menos vida. A lagoa já há alguns anos também vinha causando uma certa preocupação, pois dava sinais de assoreamento. E um dia apresentou uma cena improvável. As garças começaram a caminhar pela água. E uma outra coisa bem esquisita passou a acontecer. A lagoa começou a engolir as suas margens. Sim, de verdade. Eu quero dizer margens tudo o que está sobre elas. Lixeiras, pedras, bancos, calçamento, arbustos e árvores. Hoje temos a oportunidade de apreciar um espetáculo inesperado de árvores debruçadas sobre a lagoa como se quisessem se ver refletidas no espelho d'água. Mas não, não tem nada de sobrenatural nisso. Há apenas uma lógica da natureza que precisa ser melhor compreendida. E talvez tenha a ver com a ausência dos aguapés. É que muito provavelmente eles não tinham só a função de dar proteção à fauna. Talvez a sua presença também representasse uma proteção para as margens. Expostos, os barrancos parecem estar cedendo ao discreto impacto daquelas pequenas ondas que a lagoa tem. E o assoreamento também pode estar tendo um papel nisso porque as águas mais rasas facilitam a ação das ondas. Isso tudo aí é onda? Quem sabe, né? Até seria interessante uma reflexão que apontasse outras hipóteses para esse fenômeno. Mas o fato é que estamos diante de uma questão estética e se sobrepõe a tudo isso. Quem gosta da lagoinha virada num espelho d'água? E quem prefere vê-la cheia de bichos, protegida por uma margem com aguapés? Ficam no ar, mais do que essa pergunta, as respostas. Hoje o nosso ilustre acompanhante musical é um cara chamado Andreas Wollenweider, um instrumentista suíço que quando toma nas mãos a sua harpa eletroacústica, faz a música virar magia. Nos bastidores está o meu amigo José Newton Teixeira e acolhendo este programa está a rádio de todos nós, a parceira de todas as artes, a Cultural FM de Toro. Bueno, então bateu a minha hora e eu estou me tapando de quero-quero porque eu preciso ir embora. Então tá, né? Me fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!